E nós já temos informações a respeito desse caso que teve aqui realmente esse desenrolar, que teve o início aí no nosso Piauí Noir, foi a nossa primeira matéria, trazendo informações a respeito do caso de envenenamento de duas crianças lá em Parnaíba. Nós já temos mais informações, atualizações, a Ana Paula Barreira está em frente ao Hospital de Urgência de Terezinha, é isso mesmo, Ana? Quais são os detalhes? Infelizmente é uma notícia triste, não é isso, Ana? Eu deixo para você comunicar aqui aos nossos telespectadores. Oi, Três, infelizmente é uma notícia muito triste, ontem à noite o Hospital de Urgência de Terezinha abriu um protocolo de morte encefálica de João Miguel Silva, de 7 anos, um dos irmãos que foi envenenado na cidade de Parnaíba. O irmão dele, Ulisses Gabriel Silva, de 8 anos, segue com um estado de saúde muito grave, ainda inalterado, não teve mudanças desde que ele foi transferido aqui para o hospital. Ambos foram envenenados supostamente pela vizinha, a Lucélia Maria da Conceição, que segue presa preventivamente após uma audiência de custódia para a Justiça, não há dúvidas de que ela envenenou essas crianças. Há indícios, já que foram encontrados o produto utilizado para que as crianças pudessem ser envenenadas. Como a gente percebeu aí na reportagem, é muito revoltante, é impossível não ficar revoltados com a situação. A gente percebe aí que a população chegou a atirar fogo na casa dela, a tentar agredi-la, mas infelizmente não tem como não se revoltar e não ficar triste diante de uma situação. Duas crianças saudáveis que estavam brincando e de repente foram envenenadas por essa pessoa. A Lucélia é de 52 anos, que segue preso, então as crianças seguem aqui internadas. O protocolo de morte cefálica é encerrado a partir de 24 horas que foi anunciado, onde foi aberto o protocolo. Então a gente vai aguardar aqui com o coração na mão. A gente quer que para a medicina já está quase garantido, porém para a Justiça de Deus, para a vontade de Deus, ainda não é impossível. A outra criança segue aqui, a gente também torce pela recuperação do Ulisses, que segue em estado grave. Então essa é a atualização, infelizmente, uma notícia. Eu acho que todo mundo, desde que eles foram transferidos aqui para o HUT mesmo, que seja em estado grave, acho que todos nós, todo mundo ficou na torcida para que eles saíssem logo desse hospital e voltassem a brincar, onde eles gostam tanto que é brincar na rua. Volto com você, Três. Luana, obrigada pelos detalhes e com muito pesar que a gente recebe essa notícia tristíssima. O Brasil inteiro estava torcendo pela recuperação dessas duas crianças. A gente segue acompanhando tudo isso e, é claro, toda a nossa solidariedade, o nosso abraço fortíssimo aos familiares, aos amigos, à vizinhança, algo muito triste realmente. E, claro, que a justiça seja feita e a gente quer esse inquérito policial robusto sendo encaminhado para o judiciário e a devida pena aplicada.